Conforme eu anunciei, estou aqui com o nosso amigo Rinaldo. Rinaldo, puxei o microfone aí, dê um boa tarde. Boa tarde, Rinaldo. Boa tarde, gente. Tudo bom, né? Tudo bem, Sr. Ivan. Para mim é uma alegria estar aqui. É uma alegria nossa. Você é o trio Carlos Sanfona. É o trio Carlos Sanfona, isso. Então, que é você, Sanfona. Eu, Sanfona, Nino Brau, Zabumba e Voz, e nosso amigo Rayan Triângulo e Beck. E Beck. E é isso mesmo que você mostra ou tem mais, quando vocês fazem show, tem mais, tem até um baixo, uma coisa? É, a formação com trio, né? Agora, se for com banda, um show marquinhos. Aí vocês acrescentam mais alguma coisa, né? Aí acrescentam, né? Baixo, o que for necessário, assim. E vocês se apresentam toda quinta-feira. Hoje é quarta, né? Hoje é quarta. Amanhã tem show de vocês. Isso, todas as quintas no Gota Serena. É, tem um nome engraçado, né? É engraçado esse nome, né? É. É um forróbão da Gota Serena, né? É uma coisa bem nordestina, né? E fica onde esse Gota Serena? Fica ali, Nino, onde é o local ali? Fica na Iputinga. 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 Boa tarde, Ivan. Boa tarde, ouvinte. Fica na Iputinga. Fica por trás do, daquele Hotel Eros, né? Gota Serena. Toda quinta-feira, trio Carlos Sanfona, a partir das 17h30. Ah, então eu já entendi. É, quem vem ali passando do Detran, aquela rua do Detran, não é isso? Isso, isso, isso. Cachangá, lá na frente, do lado direito, não é isso? Isso, isso, isso. Não é isso? É isso. Tá bom, então vamos de música aí? Vamos lá. Vamos embora. O que você vai tocar? Quem é o cantor do grupo, é Nino? É Nino, é Nino. Eu só toco. Faço uma zoadinha. Coisa rocha, viu, Nino? Prazer enorme receber vocês aqui. Nessa estrada da vida Viva a imaginar Ah, que caminho Pode nos levar Moro em nato e vejo em sonhos A solução Essa distância Vai nos separar Meu peito é uma fogueira Na noite de luar Meus olhos se animam Minha voz se apelua Fico na lembrança Imaginar Tem uma estrada A nos separar Nessa estrada da vida Viva a imaginar Ah, que caminho Pode nos levar Separar É bom demais, menino Tem que começar pelo rei Foi onde tudo começou Você falou bonito Verdade Falou em forró Falou em Luiz Gonzaga Verdade Rinaldo É Rinaldo do acordeon É Rinaldo Oliveira Você não usa assim Rinaldo do acordeon Não, eu uso no Instagram O pessoal me conhece muito Como Rinaldo Oliveira Agora o nosso amigo aqui Rayan Rayan, boa tarde Tudo bem? Boa tarde, Silvan Como é que vai? Bem, graças a Deus Pois é Um prazer também Viu, Rayan? Prazer Muito bem Então vamos lá Então Vocês vão participar também Sábado É lá no Clube da Sudene, né? Isso É com Chinelo rasgado Chinelo rasgado Toninho do acordeon Participação também Forró gueto Gonzaga gueto, né? E o Carlos Sanfona Estaremos lá Se Deus quiser Fazendo muito forró Faço cultural do Amiguinho Pois é, Amigo Então vamos a mais uma música aí, né? Vamos lá Vamos embora, Rinaldo Fazer um forró Chora, sinfonia Chora, chora Chora, sinfonia Minha dor Minha sinfonia Amiga seta Chorando Tudo de perto Coração do meu amor Chora, sinfonia Chora, chora Chora, sinfonia Minha dor Oh, Jarrayan Chora, sinfonia E ela tá me vendo Tá fingindo que não tá Tá me querendo Tá fingindo que não tá Coração batendo Tá fingindo que não tá Tá batendo Tá morrendo Mas não quer se declarar E ela tá me vendo, tá me querendo, tá fingindo que não tá Coração batendo, tá fingindo que não tá Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar E ela tá me vendo, tá fingindo que não tá Tá me querendo, tá fingindo que não tá Coração batendo, tá fingindo que não tá Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar E ela tá me vendo, tá fingindo que não tá Olha, tá me querendo, tá fingindo que não tá Coração batendo, tá fingindo que não tá Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar Eita que beleza Trio Carlos Sanfona aqui ao vivo No Forró Versiola Acerte o seu relógio no Recife, Avenida Brasileira 4 horas e 42 minutos 4 e 42 Aqui vai meu abraço para Nara Silva Mandando boa tarde, muito obrigado Nara Forró é bom demais Nara Silva Parabenizando vocês Obrigado Nara Ediane Fonseca também, batendo palma Quando bate palma vocês entendem, né? Aprovado Isso é bom Não podia ser diferente, né Iná? Oi Iná, então você dá aula de Sanfona também Sim, senhor Ivan Lá em Carlos Sanfona Dô aula de Sanfona em Carlos Sanfona Todas terças e quinta Em Recife, no Espaço Cultural Carlos Sanfona E nas quartas e sextas Em Garaçu, onde eu moro Você mora em Garaçu Eu moro em Garaçu E você é de Garaçu? Eu sou de Garaçu É de Garaçu Sou, me nasci e me criei em Garaçu É uma cidade histórica, né? É de Pernambuco, não é isso? Verdade Tem uma festa bonita de São Cosme Damião, né? São Cosme Damião, né? Isso, verdade Pois é Então, e quem quiser, então Como é, para quem quiser aprender Sanfona? O telefone O telefone O telefone Para Que é o espaço lá Carlos Sanfona É o nove Aí Nove nove sete um Sete cinco Cinco quatro Nove Como é? É nove na frente, né? Aí nove nove sete um Nove nove sete um Sete cinco cinco quatro Sete cinco cinco quatro E o DDD 81 Quem tiver em outra região, né? Isso, isso Exato Como é da aula de Sanfona? Você pega A pessoa não sabe de nada Você pega É Ou já tem que ter alguma noção? Não, pego também A pessoa Iniciando do zero mesmo Sim Tem pessoas que nunca teve contato Nem com a música, assim Tem Já tem pessoas que tem um Já teve contato com outros instrumentos Já tem um conhecimento Também E tem outros que é do zero mesmo Nunca teve nenhum contato Aí eu começo lá Do comecinho mesmo, entendeu? Prática, teoria Entendeu? Explicando as coisas Nós temos aí garotos Como tem o Toninho, né? É Toninho do Acordeon Tem nove anos, se não me engano Nove anos, isso E qual é a idade da criança Que pode já Ele já pode pegar Assim Umas notas e começar A aprender Sanfona Isso A partir dos sete anos Seis anos Oito anos Já 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 podem começar Entendeu? E assim Criança aprende muito rápido Pega as coisas muito rápido Entendeu? Aí lá no espaço cultural São dois professores Eu e Gleison Que é o outro rapaz também Que dá aulas lá de Sanfona É muito competente É muito competente, entendeu? Profissional excelente Agora A criança Ela tem uma certa facilidade De aprender Tem Elas realmente são Aprendendo rápido Porque eu acho que quando a criança Quer, demonstra interesse É porque ele já gosta de música É exato É muito Influi muito, né? É muito importante Essa questão que o senhor falou agora A criança querer Porque às vezes O pai A mãe Quer muito Mas a criança Não quer Não tem aquele interesse Não tem É como o senhor acabou de falar Não tem aquele interesse É Aí fica difícil É mais, né? Entendeu? Agora quando a criança Ela gosta Ela quer Você Os pais percebem O interesse pela música Tudo Entendeu? Aí pronto Aí ela vai rápido Aprende rápido mesmo E qual é a idade assim Que o cara não tem mais jeito, né? Olha, eu costumo dizer Que não tem essa idade Não tem, né? Não, entendeu? Não tem idade, né? É porque Basta querer, né? É, querer Porque é aquela questão A pessoa procura Aulas de música De sanfona Como outro instrumento Assim Qual o objetivo? Aonde eu quero chegar? Às vezes o objetivo De uma pessoa Que já está com a idade 50, 60 anos O que for 70 anos Busca aquilo Entendeu? Que quer aprender Toda a vida Teve vontade De ter o contato Com o instrumento Entendeu? Então ele aprende Porque é até uma terapia Busca aquilo Como uma terapia Eu já tive Muitos alunos assim Entendeu? Que busca aquilo ali E ele chegar pra mim E dizer Rinaldo, olha Eu não quero Não é tocar Ser um profissional Profissional Até porque Minha área é outra Mas assim Isso pra mim Olha Aqui pra mim É a terapia Repita em casa Tocar Tá entendendo Com a família Tá entendendo Sistema de amador Mesmo É pra ele mesmo Dá aquela satisfação A pessoa Entendeu? Aquilo vai fazer um bem Muito grande Exato Um bem muito grande Então é muito bom Acho que muita gente Eu acho que todo mundo gosta Quem não gosta de música Não é verdade? Música A música tá presente Em tudo que a gente Pra onde a gente O acordeon é um instrumento Muito Fascina muito E não é obrigado A pessoa querer só Tocar forró Não Não Toca qualquer estilo Qualquer estilo Exato A pessoa Tocar o forró Tocar o choro Tocar valsa Tocar frevo Entendeu? Tudo Aí tem você Dá aula E dá suas aulas Particulares também Isso Dou aula No espaço cultural Carlos Sanfona Sim Ou no espaço Carlos Sanfona É E também Assim Faço lá terças e quintas E tenho também As outras aulas Que eu faço em Garaçu Onde eu moro E lá em Garaçu Como é que faz? Quem mora em Garaçu Quem mora em Garaçu Se quiser Proximidades Aí entra em contato Comigo Qual é? Pelo meu telefone Que é Oito sete Meia cinco Oito sete Meia cinco Meia dois Nove cinco Meia dois Nove cinco Nove cinco Isso É meu WhatsApp Meu telefone Meia cinco Meia dois nove cinco E é zap também Zap também Entendeu? Aí abriu em Lima Cruz de Rebouça Igarçu Itapesuma De repente Goiana Aquela área Que Igarçu Está ali próximo Ali Pois é Estou por ali Parabéns Pelo seu trabalho Obrigado Agora eu soube Que lá em casa É Fred Mare Que casa O Admir demais É Carlos Sanfona É Carlos Sanfona Ele também Dá aula de zabumba É Nino que dá aula de zabumba Quem é que dá? É Nino Oliveira Nino Oliveira Nino Oliveira Que dá aula Isso Quer dizer Dá aula de sanfona Dá aula de zabumba Também Isso E também Outros instrumentos Porque o triângulo Uma vez aqui Conversando Parece uma coisa simples Mas não é Não é Ele é muito importante Ele tem também Se nosso amigo Agora mesmo Se nosso amigo Rayan não estivesse aqui Conosco agora Como é que ia ser? O negócio ia ficar um vazio Imenso É Entendeu? Ele é tão importante Como a sanfona Como o zabumba Todos são É o chamado Percussão É a parte percussiva Entendeu? Então também tem umas dicas Né Rayan? Exatamente Colocar triângulo Não é só pegar E trocar De jeito nenhum Olha aí Fala aí no microfone Tem um abafamento Tem um abafamento Triângulo Tem um tempo também Quando sai do compasso Da música Porque se o triângulo Se o zabumba Também Não for de acordo Atrapalha muito O sanfone Muito Ele é um instrumento Percussivo Entendeu? Mas como já fala Nossos mestres Quartinha Grande mestre genário Entendeu? É a guitarra É Não é que ele esteja Fazendo harmonia Foi Entendeu? Inclusive uma criação E Gonzaga Dizia muito isso Disse com a veia Lá em Caruaro Ele foi tocar Uma coisa engraçada Aí arranjaram lá Um triangueiro Que ele não conhecia direito Eu acho que ele já tinha visto Outra vez E o cara não deu certo Aí disse Não Eu vou tocar só mesmo Antes do que Mão acompanhado É Também não tem isso aí Porque Se não corresponder A expectativa Do trabalho Quando eu digo isso É valorizando Os zabumbeiros Valorizando Lógico O triangueiro Que são instrumentistas Importantíssimos Todos eles Todos eles E cada um tem suas Exatamente Entendeu? Suas peculiaridades Lógico Tudo é importante Vamos tocar amanhã a música Vamos lá Lembrando que em casa de sanfona Você encontra Zabumba Encontra sanfona Sanfona Triângulo Correia de sanfona Correia de sanfona Chapéu de couro Chapéu Percado Encontra tudo que o músico Que o músico Nordestino É Que é E é 999717554 Exatamente Pois é Vamos lá Vamos lá O meu cabelo já começa prateando Mas a sanfona Mas a sanfona Ainda não desafinou A minha voz Vocês reparem eu cantando É a mesma voz de quando Meu reinado começou Modeste a parte Mas que eu não desafino Desde o tempo de menino Quem eixou no meu sertão Cantava solto Que nem cigarra vadia É por isso que hoje em dia Ainda sou o rei do baião Minha sanfona Minha voz E meu baião Esse meu chapéu de couro E também o meu gibão Vou juntar tudo Dá de presente ao museu É a hora do adeus De Luiz, rei do baião É a hora do adeus Essa música é muito bonita, né? É a hora do adeus Linda, linda, linda demais É, o Nildo Almeida e Luiz Queiroga, né? Isso, isso, muito lindo Quando Gonzaga pensou em deixar De cantar Ver que as dificuldades de Gonzaga também Sim Foram muitas Como muitas são as dificuldades De todos vocês e todos nós, né? Todos nós Que defendemos a música, né? É, isso aí E Gonzaga anunciou a despedida E terminou, nunca Morreu cantando, né? É, é verdade O último show dele foi aqui no teatro Guararapes, ali no centro de convenções, né? Já na encadeira de roda Mas cantando, dominguinhos Todo mundo, eu estava lá também Sim Lá nos bastidores E então ele foi até o fim Cantando, né? Anunciou a despedida dele, né? Dos palcos, né? Muitas vezes, mas não conseguia, né? É verdade Acho que o artista vai até Quando Deus der força mesmo, né? É verdade É verdade, sim É verdade, com certeza Muito bom a gente fazer o que a gente ama, né? E a voz de Gonzaga era única, né? Ele, mesmo ele doente A voz era a mesma Ele podia estar deitado no chão A voz era sempre forte, né? Nunca deu aquela caída Era sempre pra cima Eu acho que ele morreu no dia 2 de agosto de 89 Acho que vocês eram muito pequenos Eu não conheci, não Eu sou de 74 Você é de? 74 74 Você tinha pouco, né? Já estava entendendo as coisas, né? Garotinho 74 E ele aqui? 87 87 87, é Ele estava com 2 anos, né? Ô É Já estava engatinhando ainda Ô, seu Ivan Só pra relembrar aqui Dia 9 Dia 9 do 11 O trio Carlos Sanfonas Vai estar no Restaurante Baião de Noz Que fica na Avenida Antônio Falcão Número 1113 Boa Viagem Então A gente vai estar lá fazendo muito forró Pé de Serra No restaurante Baião de Noz Dia 9 Dia 9, né? É na outra semana É isso E se relembrando mais uma vez, né? Que pra ninguém perder Deixar de ir Espaço Cultural Dominguinhos, né? O trio Carlos Sanfona vai estar lá também Fazendo forró Participação especial Junto com o Toninho do Acordeon Entre outros E chinelo rasgado Muito bem Um chinelo rasgado Agora que vai rasgar mesmo Agora que o bicho vai pegar Vai ser boa a festa Se Deus quiser Tá bom E tem outras apresentações de vocês? A gente tá toda quinta Na Na No 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 Trinta E quem quiser contratar o trio Carlos Sanfona Vamos lá É O número é Vai pra qualquer show Não só em Recife Mas em outros estados também Só é ligar, né? Que a gente faz o forró É o nove 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 sete um Sete cinco Cinco quatro Tá bom E Rayan Quando Gonzaga morreu Você era bem jovem? Eu não era nem nascido Poxa, Rayan ainda tava chegando Você é de noventa e cinco Você é de noventa e cinco Ele morreu em oitenta e nove Aí o que me deixa feliz Assim é ver Uma geração que nem conheceu Luiz Gonzaga Sim Que o admira bastante, né? É isso? Exato Através dos discos Dos livros Sim DVDs, né? Que ele deixou A imagem dele tá aí É Imortal Na internet, né? Imortal Imortal E como um garoto de nove anos Tu toca e todo mundo diz Que a inspiração é Luiz Gonzaga Isso é muito bom Com certeza Com certeza vem dele Um músico que se preza Tem que beber na fonte De seu Gonzaga Não tem como Vamos fechar A nossa apresentação Sim Vamos mais a música Vamos Vamos lá Vem amor Vem cantar Pois meus olhos Ficam querendo chorar Deixa as mágoas Pra depois O amor é mais importante A dois Chora a sanfona Sentido em meu peito gemendo Vai machucando E meu peito de amor Vai morrendo Quanto mais choras Me entrego todinho ao amor E o teu gemido Desvace minha alma Essa dor Vem amor Vem amor Vem cantar Pois meus olhos Pois meus olhos Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixa as mágoas Mas pra depois Pra depois Pra depois O amor é mais importante A dor Cora a sanfona Sentido em meu peito gemendo Vai machucando Vai machucando E meu peito de amor Vai morrendo Quanto mais choras Me entrego Todinho ao amor E o teu gemido Desvace minha alma Essa dor Beleza Nara Silva Forró bom demais Nara Silva Ediane Fonseca Parabenizando vocês também Obrigado Ela está em Petrolina Escutando esse maravilhoso E cultural programa O trio Vocês mantém viva A nossa cultura E Rosângela Do nosso amigo Eves Rosângela Oliveira Muito bom Do nosso amigo Guia do Forró Sim De Arlindo Guia Um grande abraço Pra esse casal maravilhoso Grande intérprete Então meu amigo Eu só tenho que dizer Muito obrigado a vocês Nós que agradecemos Muito sucesso Diga aí de novo O telefone Quem quiser As suas aulas De sanfona Certo É isso É o 8765 6295 Esse é o meu mesmo É o seu Lá quem mora Em Garaçu Em Garaçu E região E Carlos Sanfona Quiser umas aulas lá É 999 717554 Isso Comigo também Exato Muito obrigado a vocês Obrigado Seivan Eu queria mandar um abraço Seivan E nossa amiga E nossa amiga aí Rayan também Muito obrigado Vem Rayan Muito obrigado também Mais alô aí Não Tudo bem Tranquilo Tudo bem Obrigado Muito obrigado Volto sempre Muito sucesso Obrigado Seivan Obrigado 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 Obrigado